Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica Muita gente me pergunta sobre livros que tratam da história de pesqueira Muita gente pergunta que livro comprar, que livro ler Nesse programa especificamente a gente vai falar sobre um bom trabalho Uma boa obra para se começar a conhecer a história de pesqueira Mas antes de começar eu queria pedir para você que se gostar do conteúdo Se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário Pode deixar uma sugestão, compartilhe o vídeo Se você estiver ouvindo pelo podcast, assim que possível passe no canal E faça sua participação Os comentários que forem dúvidas, que forem perguntas A gente vai tentar atender na medida do possível E até quem sabe fazer um vídeo tentando tirar essa dúvida Agora vamos lá, vamos para o vídeo, vamos começar o programa Me parece que ainda hoje a história de pesqueira só é vista Nas nossas escolas na época do 20 de abril Na época do aniversário da cidade E quem quiser fugir desse básico, quem quiser ir além disso Vai ter que procurar informação em outro lugar Claro que pode perguntar ao seu professor Que se ele tiver disponibilidade, tiver condições ele vai atender Isso é evidente Mas quem quiser se aprofundar mais vai ter que buscar de fato Outras fontes, vai ter que ir além da escola Hoje em dia tem muita informação já na internet Tem o site do Pesqueira Histórica, tem esse canal aqui Tem o blog de Fábio e o Menino, o Pesqueira Lendaria Eterna Tem informações soltas em outros lugares também na internet Mas a grande fonte para se conhecer a história de pesqueira Ainda está nos livros Por enquanto nada supera o conhecimento que tem contido nos livros que tratam da história de pesqueira Isso é fato E na minha opinião, enquanto não houver um livro específico Que trate de uma introdução à história de pesqueira A melhor obra para a gente começar a conhecê-la É o Ararobá Lendaria Eterna O livro de Luiz Wilson E por quê? Por que eu acho isso? É principalmente porque ele é um livro que cobre um período muito grande da nossa história Ele começa falando da época da missão do Ararobá Daqueles primórdios em Simbres E vai até boa parte do século XX Isso por si só já é um bom motivo para a gente começar por ele Porque ele faz um apanhado geral sobre o passado de pesqueira Se a gente tivesse um livro de história geral Sem dúvida seria Se tivesse que eleger um livro de história geral de pesqueira Sem dúvida seria o Ararobá Lendaria Eterna Pelo menos pela minha visão O autor dessa obra, Luiz Wilson de Safferraz, é um médico Ele era natural de Serra Talhada Cresceu em Arco Verde Mas ele tem uma ligação muito forte com pesqueira Porque ele estudou aqui, ele estudou no Cristo Rei E também trabalhou na cidade Ele foi médico oftalmologista em pesqueira E sempre manteve uma ligação muito grande com a história local E deu esse grande presente para a pesqueira Que é o Ararobá Lendaria Eterna Um livro clássico da nossa história É um livro que quem quer estudar Mesmo eu estou falando que é um bom livro para iniciar Mas ele, mesmo para quem já tem experiência Em estudar história de símbolos e pesqueira Ele continua sendo uma fonte muito boa Muito boa mesmo Inclusive, é um dos livros que eu mais consulto Tanto para escrever meus artigos E os livros que eu venho escrevendo Quanto para fazer os roteiros aqui do canal É uma obra, é uma grande referência É uma grande referência mesmo E acho que vai continuar sendo por muito tempo ainda Outro aspecto interessante dele E que reforça muito É ele merecer esse posto de ser o melhor livro Para se começar a estudar o passado de pesqueira É que embora ele cubra um período muito grande Do nosso passado Ele não se aprofunda em nenhum período E também em nenhum tema especificamente Então dá para a gente ter uma ideia razoável De todo esse período que ele abrange E também a linguagem é muito simples É muito fácil É uma linguagem de fácil compreensão Porque ele se aproxima mais a um livro de crônicas Do que um livro mais técnico Do que um livro de história propriamente dito Como a gente vê em outras obras É um livro de fato muito fácil de ler E muito agradável É uma leitura que prende muito A gente começa a ler Às vezes a gente vai num capítulo específico Para pesquisar um tema determinado E acaba se prendendo e não soltando mais E acaba passeando por outras páginas Vai para frente, vai para trás E não para de ler É muito bom Outra coisa Os capítulos do Araroba Lendaria Eterna Eles são praticamente todos fechados Cada capítulo trata ou de um tema Ou de um período específico E ele fica retido ali Muito raramente ele vaza O assunto que tem naquele capítulo Muito raramente ele vaza Por outras partes do livro Claro que acontece Uma vez ou outra acontece De vazar um pouco Mas normalmente Quando você pega aquele capítulo Para estudar Você se atém àquele tema Que está contido ali Normalmente Você não precisa Ir para outro capítulo Para complementar Nem para ir em busca Da chamada de outra fonte São 15 capítulos Distribuídos por 450 páginas Mais ou menos Ele é um livro grande Você olhando assim Em princípio ele assusta um pouco Mas quando você começa a ler Isso se desfaz Esse medo inicial Que deve se desfaz rapidamente Porque a leitura é muito prazerosa Os temas são bem distribuídos O índice é muito bem feito Que ajuda bastante na pesquisa Ajuda bastante em você Ir para o capítulo certo Para o que você está procurando saber Enfim Tudo nesse livro Facilita a vida do leitor E eu vou dar uma geral Pelos capítulos Só para vocês terem uma ideia De como são distribuídos Os assuntos Então vamos lá Vamos para a leitura Já só uma geral Uma geral Por alguns dos capítulos Que eu julgo Mais interessantes No momento Mas é um livro Que eu repito Por ser fácil de ler Por ser fácil de pesquisar Eu tenho certeza Se você for ler um capítulo Você não vai querer Deixar de ler os outros Porque São muito interessantes Vocês vão ver Essa aqui é a minha edição Está bem velhinha já Eu comprei Eu acho que tem Tem por volta de 20 anos Que eu comprei Foi logo quando apareceu O Mercado Livre No Brasil Eu encontrei Na época Não foi muito caro Eu soube que Hoje quando você encontra Só se encontra usado Ele está esgotado Faz muito tempo Só se encontra usado E eu ouvi dizer Que ele custa É um valor bem alto Está na hora De reeditar Eu acho que Talvez seja o livro Que tenha mais urgência Em ser reeditado É o Ararobá Lendaria Eterna Bom, mas vamos lá Vamos dar uma geral Pelos capítulos Vamos lá Como eu falei Ele começa Pela parte mais primitiva Da história de pesqueira E é isso que a gente Encontra no capítulo 1 Aí a gente tem A capitania de Itamaracá A Césmaria do mestre de campo João Fernandes Vieira A gente tem A capitania de Ararobá A real Vila de Simbres É a parte mais antiga Mais primitiva No capítulo 2 A gente já tem Aquele princípio Da família Siqueira O mestre de campo Pantaleão de Siqueira Barbosa Que foi o pai Do capitão Mó Manoel José de Siqueira Os 20 de pesqueira Aquela grande família Pesqueirense Que teve uma descendência Gigantesca Pernambuco afora E acabou Inclusive se expandindo Pelo Brasil No capítulo 3 A gente tem Antônio dos Santos Coelho da Silva Que foi capitão Mó do Ararobá E dentre outros temas Isso aqui é só Eu estou dando só uma geral Cada capítulo desse Fala sobre muita coisa No capítulo 4 O que a gente tem? Os presidentes do Senado Da Câmara de Simbres A gente tem uma lista Bem grande Sobre os presidentes Da Câmara de Simbres Os juízes ordinários De 1762 Até 1829 Em seguida tem Os prefeitos de Pesqueira Já na Era republicana No capítulo 5 As igrejas de Pesqueira Todas elas Todas elas Tem um Pequeno resumo Sobre o seu histórico No capítulo 6 O que a gente tem? A gente tem O Barão de Simbres E outras pessoas Contemporâneas dele É no 7 É os filhos Do casal Carlos de Brito E Dona Iaiá Vai falar da fábrica peixe E por aí vai No capítulo 8 Zéferino Galvão No capítulo 9 José Araújo E as lojas José Araújo A família Sua descendência No capítulo 10 O tenente coronel José do Rego Couto E seus filhos Aí lá vai José do Rego Couto Maciel Aí a gente entra na família Rego Maciel Muito bom esse capítulo Depois a gente tem o que? Capítulo 11 André Bezerra do Rego Barros Sua descendência O coronel André Bezerra do Rego Barros Que foi o primeiro prefeito De pesqueira Na era republicana No capítulo 12 O conselheiro e historiador José de Almeida Maciel Seu casuzinho Aí tem a descendência dele A banda de música O maestro O pai dele O maestro Tomás de Aquino No capítulo 13 Professores e estudantes De pesqueira Capítulo 14 Sobre os jornais Os álbuns Que foram publicados Pela prefeitura Em algumas épocas Capítulo 15 Fala um pouco Do clero Dos bispos Da diocese Bom Isso aqui foi uma coisa Bem por cima mesmo Porque cada capítulo Para vocês terem ideia Veja Cada tópico desse É um resumo Do que tem Em cada capítulo Vejam só Eu falei só Algumas coisinhas Algumas chaves Mas tem muita coisa Muita coisa mesmo Para quem gosta De genealogia E para quem está Estudando a sua genealogia Mesmo Ou a genealogia De alguma família Histórica De pesqueiro Ou da sua Mesmo Você tem muita Informação aqui Porque sempre que Um nome É citado Um nome Pelo menos Dessas pessoas Mais famosas Na nossa história É Luiz Wilson Acaba Fazendo Ao menos Um resumo Da sua Árvore Genealógica Me dá Muita pena Esse livro Está esgotado Há tanto tempo E ser tão difícil De consegui-lo Hoje em dia Pelo menos Para um preço barato Inclusive Antes de começar A fazer Esse programa Eu fui dar uma olhada Na estante virtual E não encontrei Nenhum disponível É para venda Parece que Ele está rariando Quando eu comprei Isso tem uns 20 anos Mais ou menos Eu encontrei Só um No Mercado Livre Na época O Mercado Livre Também na época Estava começando Depois eu O vi algumas vezes Na estante virtual Um preço ainda razoável Mas eu soube Que a última vez Que ele apareceu por lá Estava um preço bem elevado E é bem possível sim Porque eu vejo Outros livros Como Pesqueiro Antigo Termo de Simbros E outros Que estão muito caros E esse aqui Eu acho que É uma coisa Muito urgente Fazer uma nova edição Desse livro Magnífico É um livro Que eu não largo Não largo Ele é todo marcado Está vendo Está bem velhinho Com muitos rabiscos Porque Muitos rabiscos Muita coisa anotada Porque eu já estudei Muito por ele Muito mesmo Até hoje Ele me é Muito útil Fica essa lacuna Precisa ser Reeditado Precisa ser Reeditado Com urgência O Ararobá Lendário e Eterno Esse nome é clássico Vocês já devem ter Visto esse termo No nosso cotidiano Inclusive A gente ouve Essa frase aqui Já virou uma coisa Bem comum Bom é isso É um vídeo simples Eu queria só introduzir Mostrar um pouquinho Falar um pouquinho Da qualidade Desse material E de como Ele é importante Para a gente Quanto é importante Para quem quer começar A estudar A história de pesqueira Ele é bom Porque ele não é Um livro profundo Pesqueira é um antigo Termo de simples Por exemplo Ele é um livro Que Um livro Embora não seja De fato Mas ele é um livro Mais técnico Porque ele vai Muitas vezes Direto Na fonte Ele vai direto Em fontes primárias O Ararobá Lendário e Eterna Ele é baseado Sobretudo Em fontes secundárias Em relatos Orais É por isso que ele é Tão bom de ler Ele é tão Prazeroso Ele não é chato Não é maçante Ele é um livro Que realmente Dá prazer Em ler Esse livro aqui Parece um bate-papo Não tem quando você Tá numa mesa Uma mesa de bar Na hora do almoço Que seja Falando sobre um tema Falando sobre história De pesqueira Pronto É isso aqui Você se sente Em casa Conversando Com sua família Com seus amigos Sobre a história De pesqueira Vale muito a pena É a leitura Que eu recomendo Se não leu Leia Na biblioteca municipal Eu sei que tem Quando tiver em funcionamento A gente tá gravando Esse livro agora No começo de 2022 Eu acho que ela não tá Funcionando ainda Mas quando tiver Acho que você pode Passar por lá E tentar Consultar Aí algumas pessoas Me perguntam Ah, você pode emprestar Eu não tenho condições De emprestar Nenhum dos meus livros Por dois motivos Porque são livros Que eu tô consultando Constantemente Eu não tenho como Deixar que eles saiam daqui Daqui de casa Não tenho como E outra coisa É que eu já perdi Alguns livros Por empréstimo Eu não posso Correr esse risco Porque você veja O que eu falei Agora há pouco É um livro Que já tá rariando Eu não posso correr O risco de emprestar E não ter O livro devolvido Vocês sabem como é, né? Livro Ele vai E dificilmente Volta Bom, é isso Fiquem Ah, vocês Assim que puderem Que tiveram oportunidade Leiam Leiam Ararobá Lendária Eterna Vocês não vão Se arrepender Eu mesmo Não vivo sem Esse Vive sempre Na minha Cabeceira Bom É isso A gente acabou De falar Do Ararobá Lendária Eterna E de como ele tá Se tornando Raro no mercado De livros usados Ele foi Teve só uma edição Em 1980 De lá pra cá Não foi reeditado Merece muito mesmo Ser reeditado Eu acho que pra reeditar Um livro antigo Eu acho que deveria Começar por esse Eu queria falar também Um pouquinho Sobre a produção atual De livros Sobre a história De pesqueira Eu só lembro agora Dos meus O de Silvonha Lima Que é o Cartas Simbrenses E o de Fábio Menino Que é o Barra Sobre a história Do povoado de Panema Antiga fazenda Barra Tem o livro De Florencio Que é o livro De Atas da Câmara Municipal de Simbres Mas fora esses Eu não lembro De nenhum Agora Se tiver Me perdoem Escapou da minha memória E bom Eu queria falar também Que uma das minhas esperanças É que apareça gente nova Querendo produzir Livros sobre A nossa história Quando eu comecei Com essa história De divulgar De divulgação Da história local Comecei Pelo site Lá em 2010 Se a memória não me falha 2009 Eu montei o site Acho que em 2010 No começo de 2010 Eu publiquei O primeiro artigo Que eram escritos Que eu já vinha fazendo Há muitos anos Eu tinha muitos manuscritos Tenho até hoje Na verdade Coisas bem antigas De mais de 20 anos De rabiscos Que eu fiz Sobre a história De pesquera Minha esperança É que apareça Gente nova Que com essa divulgação Toda Quem sabe Apareça Gente jovem Se interessando E querendo Ler sempre Sobre a história De pesquera E também escrever Produzir alguma coisa Eu fico sempre Na esperança Que apareça alguém Querendo isso Que me procure Querendo saber Como é que se escreve Um livro Como fazer Onde procurar Fonte Para se estudar Porque Tão bom Quanto produzir Isso aqui Produzir Esse programa Produzir o podcast Produzir o site Produzir livros Tão bom quanto isso É ler Sobre a história De pesquera E faz muita falta Material De gente nova A gente lê As ideias De gente nova Saber o que Esse pessoal novo O pessoal jovem O que é que eles pensam O que é que eles têm a dizer Sobre a história De pesquera Quem sabe A gente fica torcendo Sempre Quem sabe Na escola Nas escolas Nas aulas De história Nas aulas Que a gente chamava Antigamente De estudos sociais Acho que hoje Não sei como é que se chama Mas que a gente estudava Ciências humanas Digamos assim No primário Comigo foi assim Na terceira série Eu descobri A história de pesquera Numa aula De estudos sociais Quem sabe Nas escolas Não surjam Novas pessoas Querendo estudar E divulgar A história De pesquera Esse tipo de gente Será sempre Bem-vinda Bom é isso Por enquanto É isso que eu tenho Para dizer E até o próximo vídeo Obrigado Como sempre Pela audiência De vocês Tchau